Oi gente, tudo bem? Estou aqui na estação da Paulista em Piracicaba, São Paulo Essa estação foi tombada É uma antiga estação de trem que já esteve aqui em Piracicaba E olha só que bonita que ela é É um patrimônio histórico daqui Hoje as pessoas os alunos, aqui tem vários alunos de música de artesanato de ginástica, de luta É um centro cultural aqui Olha só que bonito É um patrimônio histórico Ele foi criado em 1920 E faz 15 anos, mais ou menos que virou um armazém cultural É o centro cultural da estação da Paulista Muito bacana, né? Olha só que lindo Vale a pena ver a história da cidade, né? É isso Espero que vocês gostem, viu? Quando estiverem aqui em Piracicaba, São Paulo Deem um pulinho aqui para vocês verem Vale a pena conhecer Um abraço Um abraço para vocês Até